E você conheceu a Lucélia? Lucélia Helena. Ah, ela tava fazendo teatro. Ela fez um reality, né? A Casa dos Artistas. Você tava com ela nessa... Eu não sei se foi a Casa dos Artistas que ela fez. Ela fez algum reality. Show. Não foi do gelo? Que tinha um gelo lá? Não, acho que foi a Casa dos Artistas que ela fez. Será? Eu não lembro. Não tenho certeza, mas acho que ela fez... Eu não lembro, eu já tinha terminado com ela. Mas você conheceu ela nos anos 9. Mas eu conheci ela no Celelê, né? Fazendo teatro. Foi tipo três meses antes de ter aquela história do sequestro. Ah, isso que eu ia te perguntar. Que foi muito chata. E aí, o que aconteceu? Eu tava namorando com ela há três meses. Sequestraram o irmão dela. E aí, a família toda falou... Cara, aonde que mora o teu namorado? Aí, ela falou... Ah, mora aqui no... Na época, eu morava no Jardim da Saúde. Falou... Então, você vai ter que ficar aí na casa dele. Porque eles tão ameaçando todo mundo. Ele sabe onde mora todo mundo. E não sei o quê. E aí, que a gente meio que casou, assim. Ah, entendi. Vocês namoravam e foi meio tipo igual a quarentena, né? Que foi o João, como as pessoas ficarem juntas. Exatamente, exatamente. E aí, a gente ficou sete anos juntos, cara. Pô, mas foi bastante, né? Foi, foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.